Pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha eu, Adnil de Vitória da Conquista na Bahia no bairro de Lagoa das Flores hoje eu venho trazer para vocês aqui mais um vídeo daquela estufa que nós plantamos há 15 dias atrás deixa eu ver 15 aqui, deixa eu ver 15, sábado 14, 16, 16 dias atrás está aqui, olha que maravilha de coentro olha para vocês verem como o coentro se tornou um coentro especial pessoal, está aí para vocês verem que produção maravilhosa olha o coentro, ele no período de 15 dias, está aqui o tamanho se vocês conferirem o vídeo anterior que nós fizemos aqui vocês vão somar aí que aqui esse coentro já tem 16 dias que tirei da bandeja e transportei para as bancadas hoje é 9 de agosto do ano 2021 nessa tarde maravilhosa, às 14 horas e 45 minutos mais ou menos, estou chutando mais ou menos nesse horário e para vocês verem que maravilha de coentro vou andando aqui para vocês verem que maravilha de coentro coentro especial, cada bancada para vocês verem aqui cada bancada olha como esse coentro cresceu olha para vocês verem como cresceu, está verdinho todos verdinhos olha para vocês verem que maravilha de coentro tudo verdinho, tudo verdinho vocês verem aqui, que maravilha vocês verem muito bom, não é? muito bom, eu vou tirar um pouquinho a minha imagem vou levar diretamente aos coentros para vocês verem que maravilha olha aí gente, olha olha para vocês verem que coentro maravilhoso, olha vocês podem olhar aí que o coentro está, olha que maravilha de coentro, olha 16 dias plantado e praticamente já já está quase na hora de colher quer dizer, já dá para colher, né? já dá para colher olha a maravilha aqui para vocês verem né? olha vocês verem que maravilha pessoal, é tão bom quando a gente vê o sucesso, né? naquilo que fazemos, né? e muitas vezes quando nós não vimos o sucesso imediato não precisa desanimar não o negócio é tocar para frente, né? tocar para frente e pensar, analisar e também você tem que ver o ponto da onde não deu certo para começar de novo porque muitas vezes o sucesso é não é porque muitas das vezes a gente caiu não, o sucesso é aquele que cai e levanta né? então precisamos cada momento, né? na queda cair e levantar para que o sucesso venha, né? às vezes falta o sucesso nas suas vidas porque às vezes a pessoa cai e fica caído não, mas tem que cair e se levantar para ver o sucesso eu vou mostrar para vocês aqui também é o alface como está lindo, olha o alface também aqui essa essa bancada aqui já vamos começar a plantar ela amanhã olha que maravilha aqui, olha dos dois lados, olha como é que é grande está vendo? muito grande e o alface está aqui também o alface olha que vocês veem temos aqui essa alface tem oito dias que foram plantadas olha que você vê que alface linda vou tirar a minha imagem para vocês verem aqui que maravilha, olha esse está aí, olha o alface plantado que maravilha de alface e hoje dá início a mais uma mais uma etapa das nossas novas hidroponias hoje nós já estamos aqui já fazendo o prantio de mais as novas bancadas está aí domingo ali plantando domingo já está ali transplantando está até vazando aqui domingo vamos ajeitar depois e aí domingão como é que está aí? beleza pura? essa alface aqui é o alface Thaís é o alface Thaís e pensa numa num alface que eu gostei no momento o alface Thaís ele é um alface que ele foi muito resistente ao milde oíldio nesse momento frio aqui na nossa cidade nós estamos aqui dando até oito graus nove graus né e assim muitas alfaces não resistem cria muita doença e essa alface Thaís ela resistiu muito bem o momento do frio temos uma alface também muito boa é a alface filó a filó também é bem resistente também olha para vocês ver aqui essa aqui é alface Thaís olha olha para vocês ver que alface maravilhosa não não deu milde oíldio não deu a mosca não deu nada era uma alface bem resistente mesmo olha para vocês ver que maravilha de alface como aqui também essa alface aqui oito dias e e ela produz muito bem né vocês veem que bandeja de alface linda olha olha que bandeja de alface linda aqui maravilha né pessoal pois é gente logo logo estarei fazendo outros vídeos para todos vocês mostrando aí é a qualidade o nosso plantio a determinação de cada dia de querer fazer melhor né mostrar para vocês realmente que em toda nossa vida devemos ter sucesso quando nós é colocamos em prática aquilo que desejamos no nosso coração está aí uma grande maravilha a as nossas bancadas de coentro bancadas de alface está aqui outra bancada de alface aqui outra bancada de alface temos aqui já o alface tirando porque ali está o rapaz já colhendo está lá na frente colhendo e assim nós estamos aí lutando temos aqui também mais bancadas de coentro aqui e podemos mostrar mais para vocês aqui mais bancada de coentro e tem mais lá na frente lá uma produção gigante onde que nós estamos aqui cada dia trabalhando para plantar na hidroponia e realmente cada momento que nós passamos é uma alegria para todos nós está aqui o nosso viveiro né de muda de alface muda de coentro está aí que maravilha pois é pessoal vou encerrando por aqui que o vídeo está ficando um pouco grande mas vamos lutar o seu amigo Adnilson aqui em Vitória da Conquista na Bahia estou aqui à disposição entre lá no nosso youtube compartilhe os nossos vídeos os nossos vídeos estão no youtube como Adnilson hidroponia ADI Adnilson hidroponia o nosso zap é o 98824 8464 o ddd é o 77 vamos repetir de novo o ddd é o 77 o celular que é o número do zap é 98824 8464 um forte um forte abraço a todos vocês Deus abençoe vamos tocar para frente aí e sei que o sucesso depende de cada um de nós determinar nossa vida a benção de Deus olha que vocês verem aqui já estou encerrando mas mostrar para vocês aqui olha que maravilha olha essa salsa pessoal olha essa salsa eu vou tirar aqui meu só mostrar olha que salsa olha para vocês verem aqui que salsa maravilhosa olha que salsa maravilhosa entendeu viu olha que salsona maravilhosa nossa plantio toda aí para vocês verem aí que maravilha um abraço pessoal Deus abençoe tchau